Diretamente, restante, logo e vai Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhou no alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado por outra condição Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio, foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito ele te deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vaga se desferecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem conta com Deus não precisa de sorte Vendo sua velada fera nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa